Não, cara, perdi uns dois ou três, mas eu fui um destaque, um dos destaques, eu joguei pra caramba, não fiz gol, ainda dei o carrinho no Paulo Sérgio, e aí que ficou mais emblemático ainda, foi sem querer, mas... Foi sem querer? Não, porque ele era um que eu até gosto, que me dou super bem com ele hoje, mas ele foi um que tirou sarro da gente dentro do campo, entendeu? E aí aquela porra ficou... Tinha esse lance de vocês ficarem tirando um sarro um do outro, tipo assim, cara, tinha pior, tinha pior, você não tinha rede social, não tinha tantos... Tantas câmeras? É, não tinha tantos jornalistas, hoje o cara tem um blog jornalista, ele se credencia pra ir nos lugares, antigamente tinha a Globo e os jornais, jornais só no outro dia, a mulher, a Marlúcia, eu lembro como se fosse hoje, ela chegava lá no Vasco, ela falou assim, ó, o Júnior Baiano falou que você é feio, o feio é ele, aí ela ia lá e chamou de feio, aí eu briguei com o Júnior Baiano, tá entendendo? Ah, não dava pra chegar nele e falar que porra... É, eu não podia ligar pra ele, não tinha telefone, sabe? Não tinha um meio de falar, ó, o Júnior Baiano, não tinha, não tinha um meio de comunicar, era... quem tinha essa interlocução era... então você ficava puto, bravo com o cara, sem saber se é verdade ou não. E eu de verdade tinha chamado ele de feio, entende ou não? Sim. Sem querer? Sim. Ela vinha, porra, ele te chamou de feio. Não, não feio, né? Feio eu sou, né? Não ia ficar nem bravo. Mas, é... E ela ia lá, aí eu falava, o feio é ele. Aí ela ia lá. Causou a situação, entendi. Entendeu o que eu quero dizer? Aham. Aí o cara, Gilmar Ferreira, Eduardo Tchau, é... Porrada de jornalista que era só... Pô, tinha os cheques, né? Dele eu tinha os cheques, de outros ficou só na palavra, mas... É, dele eu tinha os cheques, que conseguia comprovar que realmente ele te devia. É, aí eu fui pra justiça. E aí depois, quando eu voltei pro Palmeiras, em 2006, né? Eu joguei no Palmeiras em 93, 94, 95. Saí, fui pro Flamengo, rodei, 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 rodei. Voltei em 2006. 2006 e 2007, eu joguei no Palmeiras. E, cara, era um segredo meu, ninguém sabia, ninguém sabia. E uma hora esse torno no público, ele era treinador do Santos. E eu jogava no Palmeiras. O Santos treinou de manhã, e os jornalistas começaram a perguntar pra ele lá. E ele meteu o pau em mim, mau caráter... Quando eu cheguei à tarde, o assessor de imprensa do Palmeiras disse que era o Finelli, não era? Acho que era o Finelli. Aí o Finelli me chamou, ó, eu não sabia de nada, eu tinha visto nada. Falei, ó, Wanderlei, meteu o pau em você lá, os caras querem falar com você. Eu não vou te levar lá na sala de imprensa, não. Falei, não, eu quero ir. Nossa. Falei, eu quero ir. Eu quero saber. Aí eu cheguei lá, os caras, ele falou isso, falou isso, falou isso. Falei, cara, adoro ele, tenho nada contra ele, mas eu tenho quatro filhos. Não, tinha três ainda, né? Eu tenho três filhos, eu emprestei um dinheiro pra ele, ele não me pagou, e eu coloquei na justiça. Se a justiça decidiu que eu tenho razão, só tô atrás dos meus direitos. Sorte pra ele, felicidade pra ele, se ele quiser pagar o quê, se ele não quiser. Só que eu emprestei quatrocentos mil e fui receber lá na frente dois milhões e pouco. Então, ele ficou louco e... Você pensou, o dinheiro é legal. Pensei que, cara, é, eu pensei que foi pra comprar o Tempra na época. Na época, né, então nós tínhamos tempo. É, Tempra é bom, você é louco. Não, cara, então, assim, quando ele saiu do... Eu não, cara, mas eu só imaginei. Fala, Ed, sabe? Então, pai, não tem quatrocentos mil reais pra emprestar pro teu técnico? Sabe essas histórias de... Tô vendo que você tá ganhando dinheiro pra caralho aí. Sabe essas histórias de pirâmide aí que tá na moda? Era mais ou menos isso, ele... Era factory, ele tinha uma factory lá, antigamente era com outro nome. Tinha uma factory lá em... Lá no Paraná, e aí ele pegava o nosso dinheiro de graça quase, entendeu? E emprestava lá por mais. Entendeu o que eu quero dizer? Só que o negócio dele lá não deu certo. E... Ele não quis pagar. Pegou comigo, pegou com o Djalma, pegou com o Edilson, pegou com o Vampeta, pegou com um monte de jogador. Só que, cara, o meu ele não pagou, porque... Eu não sei porquê, eu fui pra Europa, e... Enfim, e ele não pagou. Só que eu tinha o cheque, amém. A prova. A prova era o cheque. E aí, até hoje, ele nunca mais falou comigo. A gente se encontra, de vez em quando, no Jardim de Nápoles, aqui, que é um lugar que eu frequento aqui há 30 anos. É uma história bacana também, que se quiser eu conto como eu conheci. Por favor. Com certeza. Eu morava, cheguei no Palmeiras, né, em 93, e... Não tinha nem carro ainda. Não tinha nem o carro ainda. Assim, não tinha comprado o carro ainda. Ou tinha comprado, não tinha chegado. Não tinha chego ainda. É, eu tava com a minha noiva, na época era minha noiva ainda. Eu não era casado ainda. Acabou um jogo do Campeonato Paulista. Eu tô lá, fui na recepção do hotel, falei, cara, onde tem um restaurante de massa aqui, um restaurante bom pra comer. A sobe angélica aqui tem um restaurante chamado Jardim de Nápoles. Tá bom, pede um táxi pra mim, pedi o táxi, o táxi veio, me levou. Sentei na mesa, pedi, comi, comi, tomei um vinho, ela tomava vinho, eu tomei um vinho, e pedi a conta. Normal, normal, completamente normal. Aí o gerente veio e falou, ah, a conta é por conta da casa. Tá tudo certo. A conta é por conta da casa. Falei, ah, por quê? Não, porque o Papa é palmeirense, te ofereceu o jantar. Falei, Papa? Quem é o Papa? Posso conhecer ele? Ah, pode. Fui lá na cozinha. Ah, obrigado pelo jantar, não sei o que. Mas por que Papa? Não, porque Papa é pai italiano. E eu falei, então a partir de hoje você é meu pai. E aí fui no dia seguinte lá, levei uma camisa pra ele. E vou lá até hoje, frequento lá até hoje, como lá de graça até hoje. Isso aí é investimento. Não é investimento. Não é, vou pagar, então você vai virar meu pai. Ele infelizmente faleceu em 2018, período da Copa, cara. Eu não sei se, eu sei se eu fico, eu fico triste, claro, porque ele faleceu. Mas eu não sei se eu fico feliz de não ter vindo ao enterro ou triste, porque eu não consegui me despedir dele. Mas você consegue lembrar dele sempre? Não, é engraçado. Eu vou lá até hoje e eu tenho a sensação que ele tá lá. Sabe, como eu não vi o corpo, eu tenho a sensação que ele tá lá. O filho toca com maestria lá o lugar. O lugar é maravilhoso, maravilhoso. Eu recomendo quem não conhece. Eu não conheço. Vai lá pra comer o melhor popetone do mundo. Porra? Pra quem come. É o melhor popetone do mundo. Eu desafio qualquer um a encontrar um popetone melhor do que o de lá. Já fiz a propaganda e deixei. Tá pago. Tá pago mais alguns anos aí. O Divino, depois do Palmeiras, aquele Palmeiras avassalador, o Djalma veio aqui e ele falou assim que depois que o Palmeiras ganhou aqueles títulos de 9-3, logo se desmontou o time porque chegou muitas propostas pra todo mundo e as propostas também muito altas. Você foi pra onde? Foi pro Flamengo. Tudo é história, né? Meu pai falou, não tem dinheiro, conta história. Foi assim, eu virei um jogador principal do time. Então o seu Grisende, que era o presidente da Parmalat, vendia todo mundo e não me vendia. Me dava aumento, não posso reclamar. Só que tinha o tal do 15%. Então, pô, vou falar todo mundo que foi vendido no período que eu cheguei no Palmeiras. Só os... Só o alto escalão. Só o alto escalão. Os primeiros a serem vendidos foram o Zinho, Evair e Céus Sampaio. Foram pro Japão. Aí logo depois foi o Roberto Carlos. Aí, nisso chegou o Rivaldo. O Rivaldo foi vendido. E eu tô lá. Um monte de proposta, porque eu era...